Bom, tô aqui com o Christian, jogador do Guerreiros do Sabuó, que hoje conseguiu a vitória 3x0 contra o Meninos de Ouro, aqui pela Copa de Abacuara de Futebol Society. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida, sua análise aí desse jogo que vocês saíram com a vitória. Ah, poderia ter feito mais gol, né? Como o técnico falou. É, trabalhar a bola, trabalhar a bola, só que o nosso campeão de equipe tava agoniado pra fazer gol. E, infelizmente, não conseguimos fazer esses gols que ele tava pedindo. Se jogarem a partida com 3x0, tiveram uma certa vantagem, conseguiram aproveitar essa vantagem, né? Conseguiram esse placar aí de 3x0. Você acha que tem alguma coisa aí pra corrigir pro próximo jogo? Ah, próximo jogo é ganhar, né? Porque depois de fazer os gols, né? A gente perdeu gol pra caraca aí agora. Só fazer gol mesmo, porque o time tá bom. Falando em gol, você fez um gol aí, vai querer dedicar esse gol e a vitória aí pra quem? Ah, vou dedicar pra minha mãe, Sandra, o nome dela.